Música 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 Eu sei que você está comagado, mas eu quero que você se veja Só que eu quero fantasizar sobre os meus sabores Os sabores tão longe para mim, eu não poderia entender primeiro Adaptei agora mil e demais ninguém Por que você está pensando em prazer? Eu lago por coisas que eu não sei até agora Não estou procurando a construção antes de você Quero que o meu rastro seja valioso para quem quiser Eu posso ser o arquivo de arte para a engenharia Eu posso ser um peito de preços de uma pintura Eu posso ser tanto deslizante e um pedaço Eu posso ser um peito de uma pintura Música 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 Música